Tópico 2. Concessão de vagas de bolsas de monitoria. Como existe uma quantidade finita de recursos financeiros, o quantitativo de bolsas de monitoria tem regras próprias de distribuição. Essas regras são válidas para as monitorias remuneradas, ou seja, Monitoria Acadêmica Remunerada Presencial. Monitoria Acadêmica Remunerada Utilizando Tecnologia EAD. Vamos iniciar apresentando o procedimento de cálculo para as monitorias acadêmicas remuneradas presenciais, geridas pela Prograde, que servirão como base para exemplificação, facilitando o entendimento posterior sobre as monitorias acadêmicas remuneradas utilizando tecnologia EAD, geridas pela SEAD. O total de vagas presenciais remuneradas concedidas provém do produto entre três indicadores que serão detalhados a seguir. O primeiro indicador é o Índice Departamental de Monitor por Aluno, IDMA. É o número de monitores que o departamento recebeu em determinado semestre de referência, dividido pelo total de alunos naquele mesmo semestre. Basicamente é a proporção de monitores que o departamento possui frente ao seu número de alunos. O segundo indicador é a média departamental de alunos. Total de alunos por atividade de ensino do departamento que não cancelaram ou se afastaram. O terceiro indicador é o percentual de bolsas disponíveis. Ele serve como regulador quando ocorre a redução do número global de vagas de bolsas de monitorias acadêmicas presenciais disponíveis para distribuição. O produto resultante dos três índices é arredondado para baixo. Por exemplo, o fictício departamento de coisas aleatórias tem um índice departamental igual a 0,001. A média de alunos no departamento foi de 2 mil alunos. A Prograde somente dispõe de recursos para conceder 90% do total de bolsas frente ao máximo valor já concedido. Calculando Índice departamental igual a 0,001 Média de alunos 2 mil alunos Porcentagem de bolsas disponíveis 90% Resultado 0,001 multiplicado por 2 mil multiplicado por 0,9 Resultado 1,8 que deve ser arredondado para baixo Totalizando em uma vaga de bolsa de monitoria remunerada Mas atenção! Existem penalidades nos números de vagas concedidas Se o departamento não entregou todos os termos de compromissos dos monitores dos semestres anteriores Ou Se os termos de compromissos dos semestres anteriores não estavam corretos O departamento é penalizado no número de vagas concedidas em igual número ao de termos incorretos ou não entregues Por isso, preste atenção ao tópico 9 Termos de compromissos Agora veremos a concessão de vagas de bolsas de monitoria acadêmica remunerada Utilizando tecnologia EAD A principal diferença está no fato de que a Secretaria de Educação à Distância Além dos índices já citados e da importância do termo de compromisso Também verifica a existência de ambiente virtual de aprendizagem O ambiente virtual de aprendizagem, AVA, é condição para concessão de bolsas de monitoria acadêmica à distância As atividades de ensino que não utilizarem um dos AVA institucionais Terão como implicação a redução de vaga de bolsa no semestre vigente Para relembrar Tanto a monitoria acadêmica remunerada presencial Quanto a monitoria acadêmica remunerada utilizando tecnologia EAD Se utilizam de índices para calcular as vagas concedidas Índice departamental de monitor por aluno Média departamental de alunos Porcentagem de bolsas disponíveis E penalizam os departamentos que não entregarem os respectivos termos de compromisso Ou os que estiverem incorretos A concessão de vagas de bolsas remuneradas Utilizando tecnologia EAD Também levam em conta a existência de ambiente virtual de aprendizagem, AVA, institucional Caso, após assistir este material, ainda possuir dúvidas Por favor, contate nossas equipes ligadas às monitorias Monitorias acadêmicas presenciais Prograde E-mail Monitoria Arroba Prograde .urgs .br Monitorias acadêmicas à distância SEAD E-mail Monitoria .ead Arroba SEAD .urgs .br . . . . . Legenda por Sônia Ruberti